Imagine só você trancado em um shopping gigante lotado de zumbi pra tudo quanto é lado e ter como objetivo não só detonar o máximo deles que encontrar no caminho, mas também ao mesmo tempo desvendar casos importantes pra entender o que realmente tá acontecendo ali na cidade. Pois bem, essa é a premissa de Dead Rising. Graças a um convite muito especial da Capcom Brasil e a assessoria, eu pude jogar algumas horinhas do novo Dead Rising Deluxe Remastered. Em uma build aí ainda não final do game, mas que já deu pra sentir um pouco de como o jogo funciona. Nesse vídeo eu quero trazer as minhas primeiras impressões dessa versão, ainda é uma prévia, tá? Não é uma review isso aqui, mas já dá pra comentar algumas coisinhas e passar aí meu sentimento, tá? Eu pude testar o jogo numa versão de PC via Steam com todas as configurações no Ultra e em 4K. O jogo aparentemente não é pesado, tá? Tá muito bem otimizado e eu posso dizer que essa versão aqui tá incrível quanto a isso, tá? A performance tá linda. Tá chegando agora no canal e ainda não conhece o nosso conteúdo, prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo aqui, é bacana demais te receber e eu espero que possa gostar não só desse vídeo, mas também dos demais conteúdos que já estão disponíveis aqui pra você. Explore o canal e eu torço pra que você goste de alguma coisa. Aos veteranos de casa, mais uma vez, meus agradecimentos por estar aqui comigo, galera. É muito significativo o seu apoio todos os dias e se o YouTube não tá entregando os vídeos pra vocês de maneira correta, não se preocupa não, tá? Nós temos um canal no WhatsApp onde pessoalmente eu aviso todos que estão lá sobre cada um dos conteúdos, vídeos, shorts, lives, tudo que rola aqui eu vou lá e aviso pessoalmente, tá? Entre você também através do link no comentário fixado. Se for o seu primeiro contato com a franquia Dead Rising, com o primeiro jogo, né, principalmente, deixa eu contar um pouquinho do enredo pra te localizar. O game começa te apresentando um mundo caótico através aí de uma cinemática, onde nós vemos uma mamãe tentando escapar da região junto da sua filha. Infelizmente, elas batem em um caminhão descontrolado, o carro não pega mais e então podemos entender o motivo da sua fuga quando alguns zumbis aparecem. Em seguida, o jogo corta pra um helicóptero que tá sobrevoando a cidade onde o game se passa. É nessa hora que somos apresentados ao protagonista, o Frank West, um fotógrafo engraçadão que tá à procura das melhores fotos pra deixar o mundo ciente do que está acontecendo naquela cidade e ganhar fama, claro, né? Nesse momento, o jogo nos permite controlar a câmera do Frank e entendemos que quanto mais elementos caóticos a gente conseguir capturar, mais pontos vamos ganhar. Consequentemente, mais tarde isso vai representar a experiência do game, o XP, né? Quanto mais fotos legais, quantos mais fotos com coisas devastadoras acontecendo, você ganha mais XP. O helicóptero é interceptado pelo que parece ser o governo, mas dá tempo de descermos numa cobertura de um shopping e tal e ali o negócio começa a ficar mais interessante. Ao entrar nesse shopping, nós vemos que algumas pessoas estão ali tentando se proteger do que realmente parece ser zumbis que de maneira furiosa estão do lado de fora tentando entrar. Pra resumir, sempre alguma coisa dá errado e aqui não é exceção, né? Acontece um Paranauê ali e os zumbis conseguem acesso ao shopping. Nesse momento é correria pra tudo quanto é lado, né? A gente tem que ajudar as pessoas que estão ali dentro, sobreviventes, e conversando com eles entendemos que tem algo a mais rolando ali. Nem todo mundo é civil, tem algumas pessoas ali do governo, e o jogo começa ali a nos explicar algumas das mecânicas. A primeira coisa que você precisa saber, pessoal, é que pra ganhar XP no jogo, tudo conta. Desde fotografias com elementos caóticos, como eu falei, né, que geram pra gente mais pontos, até ajudar civis que estão perdidos nesse shopping a conseguir um local seguro pra ficar. Existem missões secundárias e você vai desbloqueando isso ao encontrar NPCs interessantes no shopping, que aliás, é bem grande, né? A sensação é de realmente estar em um shopping de verdade, porque nós temos... Mano, temos de tudo. Área de alimentação, cinema, loja de disco, loja de instrumentos, roupa, fliperama, e tudo que tá ali você pode entrar, pegar, usar pra bater nos zumbis. Cara, é muito louco. Cada vez que subimos de nível no jogo fazendo as diversas tarefas e resolvendo casos, e tirando fotos também, o Frank vai ganhando mais e mais comandos, como, por exemplo, pular sobre os zumbis, rolar no chão, chutar quando um zumbi te agarra, esse tipo de coisa. O combate do jogo é bem simples, pessoal. Não é nada focado em realismo, beleza? É uma coisa mais videogame mesmo, tá? É aquela coisa bem old school, tá? E algo mais puxado, às vezes, pra zoeira, sarro, e ao bater com um taco no zumbi, ele vai voar mesmo, tá? Embora a gente tenha aqui uma nova versão do jogo, isso não é um remake, tá, pessoal? Existem comandos novos, controles novos e tal, mas o core do gameplay, propriamente dito, é bem parecido ao original, e por isso eu tive de início uma impressão meio que de joguinho datado, mas com o tempo eu me deixei levar, me divertir, e agora eu quero ir até o final. Tem coisas, caras, que não precisa ser realista, não precisa ter gráficos fotorrealísticos, não, cara. Tem que ser videogame, saca? Um Hi-Fi Rush da vida, It Is Takes Two, né? São jogos que não tem vergonha de ser videogame, e isso é muito bom, é um alívio, e aqui você encontra isso também, tá? Como eu falei pra vocês, é possível pegar vários objetos no shopping pra se proteger, e usar contra os zumbis, ou mesmo arremessar sobre eles se você quiser. Obviamente, o objeto mais interessante que eu pude usar, né, nesse meu pouco tempo jogando, foram as armas de fogo. Elas podem matar os zumbis com uma única bala na cabeça. clássico, né? Mas cuidado, que essas balas, elas são contadas, e depois que elas acabam, a arma, ela cai da sua mão, por isso é mais interessante usar, só quando necessário mesmo. Eu fiquei a maior parte do tempo usando bastões, ou canos de ferro, tem uma serra, mano, motosserra, guitarra, é bem legal, porque, embora elas não tenham um longo alcance, como uma arma, né, de fogo ali e tal, elas têm uma durabilidade bem legal. Se você já jogou o game original, o que eu posso dizer, é que essa versão, é literalmente aquilo, no entanto, com gráficos bonitos. Você tem basicamente a mesma experiência, só que com melhorias gráficas, e alguns bônus, como por exemplo, a localização. É galera, esse jogo, ele tá localizado, no nosso idioma, completamente. Legenda, interface, e dublagem. isso é muito legal. Inclusive, você encontra ali, vozes muito famosas, bem conhecidas, como por exemplo, o Mauro Ramos, muito conhecido por dublar o Pumba, do Rei Leão. Nós temos aí, o Francisco Bretas, o nosso eterno Yoga de Cisne. E também, o dublador do Kiko, cara, só que aqui, eu esqueci o nome dele, só que aqui, ele tá fazendo, a mesma entonação de voz, que ele usava, por exemplo, no Ernest. Lembra dos filmes antigos, do Ernest, então. Enfim, cara, tem muito dublador aqui. Várias vozes que você vai, hum, eu já ouvi isso aí, em algum lugar, e eu tô achando isso animal, porque mais uma vez, a equipe, o pessoal da Capcom Brasil, eles não estão medindo esforços, pra deixar o game, com a cara do Brasil, né? Você poder jogar, no seu idioma nativo, é algo, muito valoroso. Eu acho, muito bom. E todas as empresas, do universo mundo, deveria, disponibilizar, né, o seu jogo, para os países que eles entregam, uma localização bem feita. Graças a Capcom Brasil, pelo menos, os jogos da empresa, em sua maioria, são localizados. Eu não esperava que esse jogo seria, não, mas tiveram zelo com ele também, e eu fiquei bem contente. Outra questão que eu achei bem legal, são as skins, né, as versões mais parrudas do jogo, aí vem com skins, né, a Capcom Brasil nos mandou também o código dessas skins, pra gente poder testar, da versão deluxe e tal, e você tem vários personagens, alguns estão bloqueados, alguns estão liberados, mas eu entendi que conforme você for jogando, eu acho que isso aqui vai sendo liberado e tal, mas tem muita roupinha, tem Nemesis, tem a Ashley, tem o próprio Leaker, né, do Resident Evil 2, enfim, tem muita coisa, e eu acho legal, dá pra você variar bastante. Voltando um pouquinho aí, a falar sobre os gráficos, galera, os gráficos são bem legais, sinceramente, é um ponto que merece ser comentado, tá, eles estão usando aqui a Re-Engine, né, o motor atual da Capcom, e ela brilha bastante nesse remaster, obviamente, é importante frisar que não é um remake, né, e sim um remaster, e por isso você não vai ter gráficos de última geração, cabulosos, como a Capcom, por exemplo, utiliza nos remakes de Resident Evil, mas ainda assim, tá muito bonito, e muito à frente do jogo original lá de 2006, a iluminação tá bem legal, as texturas muito boas, mano, os fios de cabelo dos personagens estão realmente impressionantes, e eu acho que nós temos aqui sim, uma evolução gigantesca, se comparado com o game original, como eu falei agora há pouco, né, dá pra você fazer comparações, ver, deve ter vídeo pra caramba fazendo comparativos por aí, pra você dar uma olhada, mas se você conhece o jogo original, se você der uma pesquisada rápida nele, você vai ver que o negócio aqui foi pra outro patamar, caras, basicamente eu tô muito feliz com esse remaster, né, eu acho que é desse jeito mesmo, cara, eu ficaria muito contente, tipo, muito feliz, se esse jogo tiver, né, um retorno positivo, a ponto da Capcom fazer outros remaster, eu sou louco, doente, pra um remake, né, do Onimusha 3, mas se eles fizerem um remaster nesse nível aqui, nossa, mano, daquele jogo eu acho que eu já iria levantar as mãos pro alto, porque realmente, mais uma vez, a Capcom acertou, ela vem vindo aí de muitos e muitos acertos, e não foi dessa vez que queimaram o filme não, eu tenho certeza que se você já jogou o jogo original e gostou, você vai gostar desse game, e se você ainda não jogou, quem sabe dando uma oportunidade agora em setembro, né, o jogo ele lança no dia 19 de setembro agora, né, próximo mês, e você vai tê-lo disponível pra poder testar, dá uma espiada, continue acompanhando, é, provavelmente nós faremos review completo aqui também, mas por hora, é o que eu posso estar dizendo pra vocês, vou continuar jogando, a gente volta a se falar muito em breve, tá pessoal, beijo no coração, é nóis, valeu! E aí 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 E aí